Porque o presidente Joe Biden admitiu que não foi bem no debate contra Donald Trump na última quinta-feira. Durante evento de campanha na Virgínia, o democrata atribuiu mau desempenho à falta de sono em razão de duas viagens ao exterior na semana passada. Abre aspas. Não tive a melhor noite, mas o fato é que não fui muito inteligente. Decidi viajar ao redor do mundo algumas vezes, passando por cerca de 100 fusos horários antes do debate. Não dei ouvidos à minha equipe e voltei, quase adormeci no palco. Isso não é desculpa, mas é uma explicação, fecha aspas, Ana, é uma explicação. Ele admitindo que quase dormiu no debate presidencial da semana passada. E aproveito para te perguntar como é que percutiu essa declaração do presidente Joe Biden. E saiu também uma reportagem no The New York Times de que ele admitiria aí desistir da campanha. Depois a Casa Branca negou essa informação. Mas como é que está esse burburinho aí sobre uma possibilidade de desistência de Joe Biden, Ana? A nossa campeã mundial viajou muito mais que por 100 fusos horários. Pois é, ele alegou jet lag aí, né? Para o desempenho tenebroso. É, acontece que esse debate, ele já está marcado há muito tempo. Ele já estava marcado há muito tempo. Então, não tem desculpa. Olha, esse debate apareceu de última hora. Ele, inclusive, ficou trancafiado durante seis dias se preparando para esse debate. Não tem desculpa, Paula, porque a agenda do presidente Biden é uma agenda muito curta, de 10 da manhã a 4 da tarde. Ele não tem compromisso de manhã, ele não tem compromisso à noite. E nós estamos falando do presidente da nação mais poderosa do mundo, que pode ser acordado às 3 da manhã, às 2 da manhã, com crises no globo. O que você disse sobre o burburinho do nome dele, Paula, não é burburinho mais. Agora, é uma lavagem de roupa suja do Partido Democrata em público. Porque o partido, depois do debate, o Partido Democrata ficou dividido em várias facções. Uma facção diz, não, é o presidente Biden, ele vai seguir, ele vai seguir. O problema é que a doação para o Partido Democrata caiu bastante. Dentro do Partido Democrata, há quem diga, se não for o Biden, tem que ser a vice, a Kamala Harris. Até porque existe um fundo dentro do Partido Democrata de 200 milhões de dólares. E esse fundo, de acordo com as regras do Partido Democrata, ele só pode ser usado no ticket Biden ou Kamala Harris. Então, se entrar uma outra pessoa agora, como Gavin Newsom, governador da Califórnia, ou Michelle Obama, que seja, esses 200 milhões de dólares não vão para a campanha. Eles ficam trancados. O problema é que os números de Donald Trump com Gavin Newsom, a vitória continua para Donald Trump. Donald Trump e Kamala Harris, a vitória de Donald Trump é até maior do que com Joe Biden. Porque a Kamala Harris tem uma rejeição muito grande até dentro do Partido Democrata. Nem aqui na Califórnia, que é o estado dela, ela venceu as primárias em 2020. Então, eles estão com várias bombas ali dentro. Tem o outro lado também do partido que diz o seguinte, peraí. O Gavin Newsom pode até ter mais um apelo presidenciável e os números melhores que a Kamala Harris. O problema é que eles fizeram uma cama da agenda identitária que não pode substituir. Um, tirar uma candidata negra, uma mulher, para colocar um homem hétero, branco e rico. Esse é um problema também dentro do Partido Democrata. Ou seja, Paula, esse burburinho já se tornou uma bomba atômica. Eles estão brigando em público. As situações da Casa Branca estão sendo vazadas para a imprensa. E muitos dizem que estão sendo vazadas exatamente para detonar o Joe Biden, para que Kamala Harris entre nessa corrida. Agora é aguardar as próximas semanas e ver se Joe Biden, porque inclusive amigos do partido dele, que são deputados e senadores, já estão vindo a público pedindo para que ele abandone a corrida eleitoral. Muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, Paula.